Tô com o tanque! Bravo! Tô com o tanque! Tô com o tanque! Que parla! É o que... São braços! Ovo! Estou com o tanque de metade! Estou com o tanque de metade com o tanque Vou lá! Dona Amigdala... Prepara! Só chique! Sua fatia! Chegou! 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 Tá. Tá, boa GK. Mas será que esse pulo do Cádiz é o mesmo aqui do outro? Entendi, eu vou testar aqui. Será que é tesão na mídala, cara? Ela aceita a visceral, mano. Acabei de dar o cabeção dela. Arranquei metade já do life dela. O começo é moleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, moleza. É aquela bruxinha lá de Hemwick.